Mano, gente, isso daqui acho que é a maior, tipo, a maior mentira que a internet fala. Vocês estão vendo o House Preto, né? Então, peraí, tá errado aqui. Aqui, pronto, tá invertido, eu sei, mas, cara, foi a maior decepção, tá? Eu nunca experimentei House Preto, essa é a primeira vez, tá? Muita gente fala que se você beber água gelada com House Preto, vai ficar bem gelado, tipo, parece que você vai congelar. Eu testei isso, tá? Cara, é a maior mentira que eu já vi na internet. Gente, isso daqui não é House, é um tridente, acho que de melancia, né? Porque hoje eu comemorei minha festa de aniversário, o tanto de tridente que eu ganhei de um amigo meu da escola. Gente, isso daqui é tudo tridente e o House Preto que eu ganhei. E, mano, sério, eu fiquei tão triste, porque isso daqui é mentira, mano. Tipo, velho, pode, pode, tipo, testar e tal, compra um House Preto, se você tiver tempo, e testa, mano. Porque, sério, isso daqui é a maior mentira que eu já vi na minha vida, tal. Tipo, cara, se você já viu pela internet gente falando, eu vou falar a sensação que é. É a mesma bosta, tá? Se você bebe a água e tal, você pode até deixar um pouquinho de água lá, tipo, na boca e tal, e, sei lá, esperar dar efeito, mas não dá efeito. Não dá. E o House fica o mesmo gosto, gente. Tipo, o House, tipo, mano, fica o mesmo gosto. Mesmo gosto. Então, eu acabei de revelar aqui uma coisinha, né, tipo, talvez nem, sei lá, você, tipo, você já testou, né, mas pra quem não testou, eu tô te avisando que isso daqui é mentira, tá? O House Preto é só um House Preto, é só uma bala, né, mano. É de menta? É. Arde um pouquinho? Sim. Mas, cara, gente, não dá certo. Tipo, não confia, tá, tudo que você vê na internet, até o House Preto, com a mistura da água gelada, não dá certo. Ou seja, comprem se vocês só querem, eu vou falar disso, eu vou falar essa palavra de um jeito só da bala, mas compre essa bala se você só for chupar ela. Eu falei de um jeito considerando a bala, tá? Não quero ser, não quero ser sus aqui, né? Mas, gente, tipo, sério, compra essa bala só pra, tipo, comer, é tipo, mano, só compra se você for, tipo, comer a balinha. Tipo, se você for usar a balinha. Não compra pra, tipo, fazer esse experimento pra ver se vai dar certo. Não compra, tá? Isso daqui é mentira. Então, é, gente, é isso, só quis avisar, né, que isso daqui não dá certo. Então, tem muito mais experimento que eu realmente quero fazer, tipo, a Coca-Cola com mentos, que eu nunca fiz até hoje, velho, não sei porquê. Mas, quem sabe, um dia, né, tô com 56 ou 58 reais, talvez eu compre aí uma Coca-Cola e um mentos e, né, testar, né, porque eu nunca testei isso na minha vida. Mas, fora disso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse daqui é o novo eu, tá? Eu tô com 14 anos, então, parabéns pra mim. Fiz aniversário dia 25, ou seja, já passaram... Já se passaram três dias, desde o dia 25. Então, é. Esse vídeo que eu acabei de postar foi de hoje, tá? Mas não que eu tô comemorando meu aniversário, só tô comemorando a festa de aniversário. O aniversário em si já passou, foi dia 25. Eu só não fiz festa porque tinha alguns amigos meus que estavam, né, tipo, que estavam trabalhando, né, no dia 25 e tal, e me falaram que não ia dar tempo de ir. Então, eu quis combinar no dia 29, sábado, que é hoje. Então, é, gente. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não sei como que eu vou postar, né, mas... Mas acho que eu vou... Eu acho que eu vou postar porque eu tenho uma surpresa chegando da internet. Então, muito obrigado e até a próxima.